Quanto custa comer no McDonald's aqui nos Estados Unidos, hein? Fala, fala, galera! Muito bem-vindo ao meu canal. O canal é voltado exclusivamente para aquelas pessoas que têm curiosidade de saber de como é a vida, de como vive um brasileiro aqui nos Estados Unidos. Eu vivo aqui nos Estados Unidos, no estado da Califórnia, e estou aqui há quatro anos, e vou mostrar para vocês um pouquinho de como é a minha vida, a minha rotina. Muitos amigos, parentes me perguntam, nossa, Anjo, como é aí a vida? Como me mandam as fotos, me mandam tudo? Então, esse canal eu fiz exclusivamente para mostrar, levar um pouco dos Estados Unidos, aqueles que têm curiosidade de saber. Vamos lá, vamos para o vídeo. Fala, fala, galera! Hoje, nesse vídeo, vou mostrar para vocês quanto custa comer no McDonald's aqui nos Estados Unidos, hein? Isso já foi, certamente, no McDonald's aí do Brasil, sabe? Que não é barato, caro. Então, vou mostrar para vocês aqui, estou aqui no McDonald's, quanto eu vou gastar, vou fazer o meu pedido, fazer o meu lanche, vou mostrar para vocês. Meu intuito aqui é gastar na faixa de 10 a 12 dólares, entendeu? Lembrando, muitas pessoas vão querer converter, eu não converto porque, na realidade, eu moro nos Estados Unidos, eu ganho dólar, então não preciso converter. Então, é como se fosse reais para mim. Vou fazer isso, vou mostrar para vocês, vou fazer o meu lanche. Aqui, eu vou fazer o meu pedido. Tem as opções de lindas, vou colocar como inglês. Olha para você ver os preços, Big Mag R$ 4,99, Spice Chicken de França R$ 1,99. Olha, o que é mais absurdo, o XBURG R$ 1,99, olha só. XBURG R$ 1,99, o XBURG R$ 2,79, que é duas carnes. Eu gosto mais do XBURG R$ 3,60, eu gosto de batata frita e refrigerante. Eu vou escolher esse. Vou escolher o tamanho, grande ou médio. Eu vou escolher o médio. Vou escolher a minha bebida. Eu vou colocar uma coca. Olha só. Eu vou agora adicionar a ordem. Ok. Não vou fazer nenhum update. No thanks. Adicionar o item. Agora eu vou pagar a minha ordem. Está escolhido já. Olha o valor. R$ 8,89. Veio a minha ordem. Vou colocar para comer aqui. Eu vou pagar com a taxa. Olha aqui R$ 9,78. Vou completar a minha ordem. Vou escolher a mesa. Eu vou ficar. Vou escolher essa R$ 48,00. Aí eu coloco aqui. R$ 48,00. Continue. Agora eu vou pagar. Agora eu vou pagar. O pagamento. Você coloca a processão do pagamento. Pediu para tirar o cartão. Ok. A minha ordem saiu. Vou olhar aqui. R$ 88,00. Ok? Agora eu vou sentar e aguardar. Detalhe pessoal. Eu fiz a ordem pelo painel. Mas se você quiser fazer a ordem diretamente aos caixas, pode ir fazer, entendeu? Pode ir fazer no painel porque é mais à vontade, mais tranquilo. E eu posso escolher. Tem mais tempo de poder escolher o que eu quero. Bom pessoal. Estava aguardando aqui. Já trouxe o meu lanche. Vou mostrar para vocês o meu lanche aqui. O meu lanche. Bonitinho. Agora eu vou lá me servir como refrigerante. Vamos lá. Detalhe pessoal. Esse aqui é como é top screen também. Vou aqui colocar o fio. Eu venho aqui e vou escolher coca. Coca-Cola. Coca-Cola normal. Eu vou colocar aqui. E aperto. Detalhe viu. É refil. Se você quiser depois repetir, você fica à vontade. Aqui você vai pegar a tampa. Pequeno. Em médio. Vou pegar aqui uma tampa. Tampinha. Um canudinho. Fora o lanche. Estou aqui com a notinha aqui. Um canudinho. Um canudinho. Por apenas. 9,72. Ou seja. Eu não sei. Eu não tenho tempo que eu estou fora do Brasil. Mas pelo que me disseram. É muito caro o sanduíche. E aqui vocês conseguem comer qualquer fast food. Com 10 dólares. Eu sobrevive aqui. Conseguem se alimentar. Tem mais opções. Às vezes sai promoções aqui do próprio McDonald's. Dois sanduíches por 5 dólares. No Burger King também tem essa promoção. Dois sanduíches por 5 dólares. Esse é o lado grande dos Estados Unidos. Você apenas com pouco de dinheiro. Vocês conseguem se alimentar. Bom galera. Como vocês mesmo viram. Por menos de 10 dólares. A gente consegue comer aqui nos Estados Unidos. Como eu disse anteriormente. A gente não pode converter. Para real. Porque quando eu trabalho aqui. Eu ganho em dólar. Então eu não posso converter. Pergunta. Você consegue comer um sanduíche. Com refrigerante. Batata. Por 10 reais no Brasil. Se você conseguir. Deixa nos comentários aí. Fez tudo de comida aqui. Por apenas 10 reais. Fala, fala pessoal. Vou colocar mais um pouquinho. De um refri. Depois um belo sanduíche. Vou colocar mais um pouquinho de refrigerante. Bom, bom. É isso aí pessoal. Vou mostrar um pouquinho para vocês aí. Que muita gente fala que o McDonald's no Brasil. É um restaurante caro. É um restaurante que você pode ir todos os dias. Aqui não. Aqui se o americano quiser. Quer dizer. Muitos americanos vivem disso aqui. Eles se alimentam disso aqui. Muitos. Comem todos os dias. Rotina. Todos os dias. A pessoa pode ir ver. Comendo McDonald's todos os dias. No Brasil é quase impossível. Muito caro. Vou mostrar um pouco para vocês. De uma questão de valores. De como é. E agora volto de. Hoje já é 5 horas da tarde. Estou começando agora. É a vida aqui nos Estados Unidos. Se você gostou desse vídeo. Deixa o seu like. Dá uma força para o canal aí. Já se inscreve. É facinho cara. Bota aí. Pega o dedinho da frente aí. Aperta aí. Escrever. Ativa o sininho para receber mais vídeos. Eu vou estar gravando de dois. Três vídeos por semana aí. Para vocês. Levar um conteúdo bacana para vocês aí. Para vocês conhecerem mais um pouco da Califórnia. Então já compartilha aí. Deixa o seu like. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.